Fora aí, já! O pessoal do Fusíveis vem do mesmo lugar que a gente, todo mundo de Mossoró, tirando o Luís, que já é de Campina Grande mesmo. É o melhor curso ali. Na época é muito bem quente. Nós os meninos foram morar em Campina Grande, fazer faculdade, e montaram a banda lá. Então, desde que eles começaram a montar a banda, a gente pensou em lançar alguma coisa em conjunto, fazer show junto e tal. Olha pra mim, tem uma virada antes de entrar no negócio. Até eu tô olhando agora. Todo mundo já lançou pra isso. Cara, acho que em janeiro a gente deve estar lançando esse material. Vai esperar passar agora essa temporada de festividades e aí vai lançar. Eu vou disponibilizar de graça na internet e lançar uma fita cassete. Não precisa virar, a gente encontra quatro tempos. Que é o tempo do... Eu só explico com as partes que vai ser foda porque eu já era fã da banda, assim. O Romulo é o... O quarto joguardo do Draco. É o dono da banda, na verdade. O Romulo tava em todos os shows, mesmo quando o outro guitarrista tava na banda. Mesmo quando o cara faltava, o Romulo tava lá em todos os shows. O Romulo é o dono da banda, praticamente. Eu vou colocar um pouco. A gente só escrita lá na hora, assim. Viu mais ou menos como ficou. Ainda falta a gente fazer a mitissagem, dar algum retoque assim. Mas o restante inicial a gente gostou mesmo, o que a gente não gostou, a gente regravou lá na hora, deu tempo de fazer, desde que a gente querido. Cara, eu acho que a gente vai pedir um amigo nosso lá de Mossoró, a gente toca no SecLive, Daniel, pra ele dar uma olhada, o Diego mesmo vai mexer alguma coisa, principalmente nos locais, ele dá sempre uma sujada pra ficar melhor. Já que ninguém canta bem, a gente dá sempre uma poluída, que é pra ficar mais decente, mas vai ser uma coisa meio handmade, assim, como tudo já é meio handmade mesmo, a gente vai fazendo lá fora, dá pra alguém, provavelmente esse amigo nosso, Daniel, vai dar uma mensagem. Então, esse time de gravar o filme no local, e a gente só grava os becks depois, vai ligar os becks de novo. Mas como é que a gente grava lá na voz? Deixa ele gravar, né? Não, 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 não. A sua cabeça era um filme de horror, com suas drogas ele transcendia, tomava ácido noite e dia, universo paralelo e absurdo. Então, a gente tá vindo ainda pra janeiro, pra gente fazer uma temporada na praia, com o Barco Ataque exclusivos, assim, do caralho. Uhra, 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 hey! Over the up by the better, great! Uhra, 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 hey! A vida grande, comecei a ser um pouco mais difícil, tenta fazer contato e vários, assim. Mas ele fez amizade com o Daniel, que é o lãdor Ventrola lá no seu barco, e tá livrado, assim, pegou amizade com ele, marque a data. A gente... não, legal assim... Transcrição e Legendas Pedro Negri